Música Bom, íngua são aqueles carocinhos que às vezes aparecem no corpo, podem doer ou não. Na medicina chamamos de linfadenopatia ou o aumento dos gânglios, dos gânglios linfáticos. Existem muitas causas de linfadenopatia, de ínguas. Elas podem ser tanto localizadas quanto generalizadas. E as causas também variam de acordo com essa localização, de acordo com algumas características. Se dói ou não, se é muito grande, se é pequenininha, se é elástica, se ela está mais aderente a planos profundos da pele. Tudo isso serve para caracterizar, mas nada disso serve para afirmar o diagnóstico. As causas de ínguas, assim como suas características, também são várias. Podem ser desde doenças infecciosas, como alguns fungos, vírus, até câncer. Câncer de alguns órgãos ou até mesmo câncer do sangue. Agora, a importância do infectologista está para realmente ver se existe algum problema que precisa ser tratado. A maior parte das ínguas não corresponde a doenças em específico, e sim a reação de outra infecção que acontece por ali. Por exemplo, uma sinusite, que é uma infecção dos seios da face, pode ocasionar o aparecimento de ínguas na região do pescoço. Assim como problemas dentários, também podem ocasionar aumento dos linfonodos das ínguas nessa região do pescoço. O médico infectologista vai ver se realmente existe uma infecção que está causando essas ínguas, ver a característica delas, pedir vários exames de sangue, muitas vezes até exames de imagem para melhor caracterizá-las. E se preciso for, pedirá também um exame do próprio linfonodo, uma biópsia ou realmente retirá-lo para levar para a anatomia patológica. Ou seja, ver aquele carocinho no microscópio, para poder definir se é uma infecção e principalmente excluir o câncer como causa. De acordo com todas essas características, sendo a mais frequente justamente a reacional, o médico infectologista deve ser consultado sempre que tem alguma coisa de diferente. Se você tem aparecimento de ínguas pelo corpo, sem saber direito a causa, ou se ela está começando a aumentar de tamanho e não vai embora, ou não tem dor, ou está doendo demais, qualquer característica dessa diferente, é interessante procurar um médico infectologista que dará toda essa visão ampliada e se preciso for, encaminhará para outro médico caso se exclua infecção como a causa.